Vamos falar de um bicho papão chamado gramática. Hi guys, eu sou a Inamara Ruda, eu sou coach e professora de inglês. E nesse vídeo eu quero conversar com vocês a respeito de gramática. Afinal, a gramática ajuda a gente na hora de ficar fluente em inglês. A gente aprende lá na escola, quando a gente é pequeno, que a gente precisa aprender algumas regras pra que a gente possa aprender um novo idioma. E lá na frente a gente vai descobrir que não é bem assim. Na verdade, você não precisa de nenhuma regra gramatical pra ser fluente em um idioma. E quando eu falo isso, muita gente me pergunta Mas Vina, como é que eu vou saber falar com alguém se eu não sei o que é um adjetivo, o que é um substantivo? Enfim, como é que eu vou saber falar direito, se é algo que tá no passado, no futuro? E aí eu já te respondo que aprender a aplicar essas regras e a se expressar corretamente vai ser simplesmente uma consequência dos seus estudos. Então quando você era pequeno e te ensinaram português, você conhecia os verbos. Você sabia falar as coisas no passado ou no presente e sem necessariamente aprender gramática. Você foi aprender gramática muito tempo depois. Na verdade, você aprendeu gramática sem saber. Bom, vamos deixar claro aqui que ninguém tá proibido de estudar gramática. Gramática, ela existe por uma razão. Mas lembre-se que o seu foco deve ser estudar inglês e não os porquês do inglês. Então ao estudar textos e frasos, você vai aprendendo inglês naturalmente e a gramática vai ser uma consequência assim como foi com o português. Então vamos ver na prática como é que funciona. Quando você aprende lá o I like to run, ou I have a dog, ou how old are you, você assimila o significado dessas palavras nessa frase como um todo sem aprender a gramática. Ela já está embutida automaticamente. Faz sentido? Então mesmo que você não saiba quem que é o sujeito da frase, né? Onde está o pronome. Quando você precisar usar essas palavras, quando você precisar falar e se expressar I have a dog, I like to run, você vai saber intuitivamente. Então a gramática, ela é só mais uma ferramenta, né? Pra te ajudar a aperfeiçoar o idioma, assim como acontece no português. Gente, eu mesma cometo muitos erros no português e no inglês, como os nativos também fazem isso. O idioma, quando a gente vai se expressar, é natural que uma palavrinha aqui, outra ali saia com alguns erros ou... Não estou incentivando vocês a errarem, né? Veja bem. Mas é importante que vocês tirem um pouco essa pressão de querer falar tudo perfeito, né? A gente está falando aqui de fluência, de se comunicar. Na hora de se comunicar, o importante é que vocês entendam qual é o lugar da gramática e quando que ela é útil, né, pra gente na hora de aprender o idioma. Eu estou aqui pra ensinar vocês a estudarem inglês. Pra que vocês possam dominar esse idioma, é importante que vocês se envolvam com o idioma e não com as suas regras. Você com certeza vai ter muito mais resultados na hora de você falar inglês se você desapegar um pouquinho aí do mundo das regras. Quando eu comecei a estudar inglês, há muitos anos atrás, eu fazia aulas de inglês em escola de inglês, né, duas vezes por semana. E eu amava o mundo das regras. Eu achava lindo, maravilhoso saber lá o porquê das coisas. E quando eu cheguei na Inglaterra, lá em 2007, eu fiquei desesperada. Eu falei, gente, eu achava que eu sabia inglês. Eu ia super bem nas provas. Mas na hora de falar mesmo, de se comunicar, de estar ali me expressando com as pessoas, aí o negócio não saía. Então quer dizer que tinha alguma coisa errada ali. Então se esse é o seu caso, foque no input. O que é input? Input é quando a informação entra, né, pra vocês. Isso acontece através da escuta. Então listening é a sua ferramenta número um aí que você vai praticar. Muita escuta e também o reading. Você precisa ler. Não tem como sair em inglês se o inglês não entrar, né. Então primeiro você faça bastante input. Então lê bastante e ouvir bastante. Sendo que ouvir é a nossa chave número um. E a partir daí, meu amigo, não tem erro. E aí, faz sentido pra você? Conta aqui pra mim nos comentários. Deixa aqui o seu curtir também, se você gostou das dicas. Se inscreva no canal, porque tá rolando muita dica legal e você não quer ficar de fora. E compartilha também com seus amigos. Eu tenho certeza que vai ter alguém ali que vai se sentir muito aliviado em saber que não precisa tanto assim de gramática para ser fluente em inglês. Eu vejo você no próximo vídeo. E eu vejo você no próximo vídeo. Eu vejo você no próximo vídeo. E aí, vai. Eu vejo você no próximo vídeo. E aí, vai.